A filosofia do rei tem sido considerada Então é disso que eu falo, que é sempre algo que trai toda a obra. Agora, algum momento de dúvida, incitação e incerteza que transparece quando observamos o ateliê. A gente começa a ver a importância do quê? Dos intermediários da arte, o surgimento da crítica. Esse ateliê de Latour, que vocês vão ver a partir de então a sociedade burguesa que se forma em todos os quadros de representação social. Não é mais a igreja, não é mais o refúgio do Criador, é um homem inserido numa sociedade de representações e poderes. Courbet, esse quadro é famoso, os quadros mais conhecidos. Alegoria Real. Essa exposição foi recusada na Exposição Universal de 1855. E Delacroix diria que recusaram uma das mais singulares obras desse tempo. Apesar de que o único defeito dele é que no meio do quadro, o pintor, nesse qui, nesse céu, faz uma espécie de anfibologia. Ou seja, há uma certa ambiguidade, segundo Delacroix, exatamente porque tem esse quadro aqui. Só que a anfibologia, ou essa ambiguidade, a gente atravessa toda a tela de Courbet. O artista, aqui, e o ato de criação, ocupa o centro da cena. Então, entre dois mundos que colidem no ateliê, parecem transmutados. Do lado de cá, tem personagens da vida cotidiana. Tem um comerciante, uma mulher, um ancião, um juiz, um saltibanco. E à direita, aqui, o mundo das artes, os intelectuais da época, os amantes da música, inclusive esse aqui no cantinho, é o Baudelaire. A posição do pintor realiza uma apoteose do artista romântico e de sua subjetividade como um juiz, um gênio, que deverá escolher como modelo o Deus, o Deus, está aqui atrás, escondido, a musa, a natureza, e a história e o ideal. No entanto, ele consagra o artista romântico e sua subjetividade como afirma a liberdade e a autonomia da arte em relação com a história. Ele tanto afirma como nega a figura do gênio. É disso que eu falo que ele é tão ambíguo como aquilo que o Delacroix só detectou aqui, nesse quadrinho aqui. E é para couber uma identidade entre a mulher, a musa e a natureza. Por que, afinal, ele não representa a musa? Representa a natureza. A natureza é erotizada. A intensidade da vida e da arte pertencem aos mitérios do desejo e do amor, aos segredos da matéria e da sexualidade. Isso que ele anuncia na Origem do Mundo. Um artista que afirmou que a pintura é essencialmente uma arte concreta e deve aplicar-se aos objetos reais existentes, defendendo como tema as cenas não idealizadas da vida moderna, mas o corriqueiro do dia a dia, o realismo social nos seus próprios termos, não poderia aceitar tão facilmente os temas históricos, mitológicos e religiosos, aqueles que se mostram no quadro, mas como modelos destituídos de seu posto. Ou seja, estão todos lá, mas nenhum está no centro do quadro representado. O libélo de Courbet é sensível à situação de uma vida real, ainda que o artista e o gesto criador ocupem um mais alto grau de realidade, ou que sá de idealização. É um artista realista em essência romântico. São suas anfibologias. Como disse o próprio pintor, vocês compreendam, isso é uma citação, vocês compreendam como quiserem. Pois bem, o que o Courbet fez? O Courbet transformou o cotidiano banal em monumento. Manet vai fazer o oposto, né? Ele vai, ele é o cidadino, um é um camponês, o Courbet, o Manet é um cidadino burguês. E ele vai fazer desse mundo, desses tempos desprovidos de substância, uma espécie de mística negativa. Manet. Ele transformaria o monumento como as grandes telas da história da arte em tema prosaico. Isso está em quase todas as suas, boa parte da sua obra. Manet transformaria o ato criador do romantismo em operação artística. Há uma redução, um esvaziamento daquele excepcionalidade do gesto romântico numa operação e vai exigir uma nova concepção de autor. Esse é um quadro do Manet sobre o Manet. Manet, trabalhando seu barco com ateliê ou tem muito tempo, se expôs no ateliê flutuante, que é em 1874. E essa mesma disposição entre Manet, essa disposição mundana, o ateliê se torna algo mundano, tanto no Manet quanto no Monet, mas eles ganham contornos diferentes. No Manet, constrói a cena do Eugênio no ateliê. No Monet, na pesquisa da sua percepção instantânea a planer, está a tarefa de fixar os dados da visão. Essa saída do ateliê para o planer contribuiria para destruir as convenções do ofício pictórico. No entanto, ainda que o ateliê fosse agora o mundo, a pintura continuava sem espessura, continuava especular, reflexo de uma verdade da impressão. De fronte ao mundo, a tela destacava sua opacidade como um lugar intocado, exterior a ele. Ainda era o seu duplo. O compromisso de pintar diretamente sobre a luz do dia manteve no exterior do ateliê até seus últimos anos. enquanto construiria em Giverny seus ateliês e o Jardim das Nifeias. Em Giverny, diante das dimensões colossais de sua composição, as Nifeias, o trabalho no interior do ateliê seria imprescindível. Por isso, ele planejaria cada detalhe do jardim e construiria estúdios em escalas monumental. A observação direta no Jardim da Nifeia era completada pela memória no interior do estúdio. Este é apenas uma espécie de galpão que contém no receptáculo necessário. Um jardim que é, há um só tempo, obra e ateliê sem paredes, um ateliê com muros que desaparece sob a composição pictórica que o envolve, uma pintura que nos abraça como um ambiente. Vai da obra, ateliê, exterioridade do mundo, uma arena em que os conflitos são resolvidos. É como se a moldura estivesse ameaçada por pequenas fendas, deixando vazar os universos que ela separava, arrastando e confundido nesse escoar o que ele era até então periférico. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Ele pintava do lado de fora e continuava internamente com a memória. Só que a tela apaga as paredes do ateliê. O ateliê se torna ele mesmo uma pintura. Então, há uma, começa a haver um vazamento, uma mediação entre obra, ateliê e exterioridade do mundo. Pois bem, nesse momento em que se inicia justamente a dessacralização do ateliê, com Manet, Monet, mesmo Kubé, ainda que ele esteja num momento de intermediário. No momento em que se inicia com maior evidência a dessacralização do ateliê, como Manet, impressionista, aliterias de artistas famosos, como o simbolista Gustavo Morro, começariam a ser preservados como um santuário para a veneração pública. O ateliê também se torna obra e museu, objeto do passado e memória a ser celebrada. Assim como o Serrat, o ateliê volta a ter importância. Não sendo mais o domicílio sereno no qual o artista será assaltado pelo dom da criação, é agora o palco de vida e artifício do Éron. Na pintura de Serrat, as modelas pintadas ao fundo, deixa eu ver se eu tenho uma com... subjugados pela pintura e pelo pontilhismo. Bom, o que acontece que tanto em Morro quanto em Serrat, eles vão começar a expandir o quadro em direção à moldura, justamente aquilo que mediaria a obra e a exterioridade. A moldura com o nexo fluido entre o interior e o exterior denuncia. Os laços que atam arte e realidade estão claramente problematizados. O que aparecia ali é que a passagem ontológica que entrelaçava o real e sua representação entre a consciência e o mundo, entre o sujeito e o objeto, entre o ver e falar, está a desatar seus laços. E essa desarticulação se questiona à arte em seus fundamentos também recoloca a antiga e difícil interrogação filosófica sobre o real. Não sei se vocês conhecem... O Poisson dizia que a moldura devia ser um signo discreto, que ela devia fazer ver sem se mostrar. E esse signo discreto, essa parega, que conduz o olhar, ela sempre pertence muito mais ao espaço do espectador do que ao espaço propriamente da obra, ela que vai fazer a mediação. O que vai acontecer a partir de então, principalmente com os artistas modernos, como Brancuzzi, Mondrian, Pollock, que são os artistas tendo como os grandes paradigmas dessa abstração, dessa abstração da arte, da arte se colocar no seu espaço de idealização, eles vão pensar a moldura e a base, o ateliê exatamente como uma extensão e uma moldura habitável. Toda a relação do ateliê começa a ser uma relação com a moldura e com a base. Nós chegaremos mais adiante. Só para mostrar que a partir do século XIX, como esses limites vão sendo espargidos. Picasso e Matisse vão retomar o tema de forma obsessiva. O ateliê é o lugar onde interroga a superfície opaca e indecifrável do real, esse mistério pós-kantiano com o qual aquele pedaço de tela nos afonta. Mas ali não se dará uma revelação, mas o acorçar de um sentido para a arte, para a vida que temem se esvair. Da bruta e trivial experiência cotidiana, o ateliê é mais que o lugar do trabalho de artista, domicílio natural e significativo da arte. É onde o artista, por intermédio da arte, experimentará o mundo e dali extrairá o ato de pintar, que saia o ato da criação. Para Matisse, o ateliê não se diferenciava do espaço do mundo. Abre aspas a ele falando não tenho que aproximar o interior do exterior, ambos estão reunidos por minha sensação. talvez o ateliê vermelho expresse melhor esse entrelaçamento exterior e exterior do nexo maticiano do fluxo das sensações. A desconstrução da hierarquia do quadro, a atenção do olhar que se vaga sobre a superfície, o uso do arabesco, a cor estupenda, o vermelho que traz visível à superfície, à sua pele, explode o espaço à vertigem do olhar. A cor se libera da antiga função do simulacro, mas ainda quer se tornar equivalente da natureza. É uma espécie de sensualidade. Os objetos no ateliê boiam em um espaço hesitante entre a abstração e a figuração, entre o tato e a voz. Em Matisse, os signos flutuam como se atravessassem a superfície para continuar em um próximo quadro, em um próximo ateliê e em uma próxima dança. É como se a linguagem escorresse, rarefeita no fluxo sereno das sensações. Os objetos no ateliê boiam em um espaço hesitante entre a abstração e a figuração, entre o tato e a voz. Em Matisse, os signos flutuam como se atravessassem a superfície para continuar em um próximo quadro, em um próximo ateliê e em uma próxima dança. É como se a linguagem escorresse, rarefeita no fluxo sereno das sensações. Picasso. Bom, todos que visitavam o ateliê do Picasso falavam de como era uma bagunça só. Ele tem anedotas engraçadíssimas, por exemplo, tudo era catalogado, ali tinham seus quadros, os objetos que ele colecionava e, sobretudo, a poeira. Ele não deixava ninguém tocar na poeira. Conta-se que, isso acho que é o Brassai que conta, não me lembro mais, acho que foi o Brassai num livro que ele narra. Ele disse que um dia a mãe chegou lá, ele chegou em casa, viu que a mãe tinha limpado o casaco dele, disse que ele ficou histérico, deu um ataque com a mãe e não podia, não se podia tirar o pó da casa dele. Ao mesmo tempo que tudo era uma poeira só, tudo era catalogado. Ele tinha essa noção de que era preciso catalogar e registrar as coisas para pensar em relação à história, para se colocar, ver a si mesmo em relação à história. Tem uma passagem que ele conta que o Brassai estava falando sobre a Pompeia, das descobertas de Pompeia, e aí ele diz o seguinte, viu como é importante o pó? Se não fosse a poeira, como é que você resgataria essa arqueologia? Então, toda a relação do ateliê com o Picasso inevitavelmente passa, um, pelo seu lugar na história da arte, ou seja, na tradução e como vanguarda e como ruptura. Segundo, é só a relação com a história do homem, mas com a história de um homem a ser pensado, definido, ele falava de uma espécie que um dia vão inventar a ciência do homem e vai estar tudo catalogado aqui por conta disso, ele pensava nisso. Terceiro, o ateliê é o antro do minotauro. Os ateliês de Picasso quase sempre estão relacionados ao seu percurso amoroso. Jaqueline no ateliê. Eu trouxe até o nome delas. Para Picasso, a bruta realidade da vida é atravessada pela violência erótica. As modelos de Picasso seriam sempre sua paixão de ocasião. O ateliê é o antro do minotauro, o animal que habita sua casa corpo ateliê. Um labirinto que o encerra e do qual só se mudava após encontrar um novo amor. Há uma geografia amorosa dos ateliês de Picasso. Bom, Márcio que é Fernando que só tem Jaqueline. Deixa eu ver. Montmartre e Eva da Rio de la Boétie e Olga Normandie e Marie-Therese São Germain de Praia e Dora e Françoise Cânimo Jean e Jaqueline. E sim, sistematicamente ele vai pintar o modelo e o pintor. E é claro, ele ilustraria, faria a capa da obra Prima Ignorada do Balzac. Esse é a tela que ele fez na morte do Matisse. Eu trouxe, então, algumas representações pictóricas, ou extensões das representações nesse quadro. Esse é o estúdio da Lúcia Laguna, uma pintora carioca, acho que vocês conhecem. Esse é o Daniel Senizi. por uma técnica que ele chama de sudário, ele vai colocar panos no chão, fazer uma monotipia, estendê-la e montar o quadro. Ou seja, ele leva o resíduo do chão e não há mais tinta, ele abandona as técnicas tradicionais da pintura como o pincel. Ele vai fazer isso com todos os outros, toda essa cadeia de relações, de espaços da arte. Vai fazer isso com a galeria, vai fazer isso com o museu e faz isso com a ateliê também. Ele leva a sujeira do ateliê, o pó do Picasso, para dentro da tela. Então, aqui ele faz o inverso, aqui ele fotografa, são várias cópias idênticas, e ele imprime numa tela, são fotografias do ateliê, ele coloca no chão. Dá para ver que tem pegadas aqui? Mas o interessante é isso, a fotografia são absolutamente cópias idênticas e a diferença é o tempo, o resíduo e o vestígio. Ou seja, são índices sobre índices, impressões sobre impressões. E a apresentação era exatamente isso. Essa é uma exposição da Laura Lima que teve agora no final do ano passado e que se chamava O Mágico Nú. Isso é a Casa França Brasil. Não sei se vocês conhecem a Casa França Brasil no Rio. A Casa França Brasil é um prédio do Grandjão de Montigny. É um prédio neoclássico, absolutamente simétrico. Quando o Dom João veio para cá, trouxe esse pessoal todo para ver se começava um projeto civilizatório aqui. Não deu muito certo, eu acho, mas o que, por um lado, é bastante bom. Esse prédio era a antiga alfândega. Então, ela rompe a estrutura simétrica colocando de um lado estantes e argila e mapas, coisas penduradas para ele trabalhar. E do lado de cá, ela vai rompendo a simetria. E nisso, tem um personagem que se chama O Mágico Nú. e ele fica o dia inteiro para cima e para baixo. Ele não faz nada, ele só fica fazendo isso ou fazendo esculturas. Esse é o lado mais caótico, digamos assim. Ele fica o dia inteiro fazendo esculturas, mexendo na argila. Do lado de cá, eu não tenho foto. Tinha um casal nu, dois jovenzinhos, que tinham apliques na sobrancelha e nos pelos pubianos. E eles, é, era uma figura grotesca. E assim, eles olhavam o Mágico. Nós olhávamos ele e o Mágico. E o Mágico não olhava ninguém. Ou seja, essa relação do olhar que começamos a ver lá nas meninas ou no Vermeer. É uma relação que se estende aqui. Com a diferença que esse espaço do Mágico nu é muito próximo da representação do artista como alquimista no século XVI. Eu botei para vocês verem a proximidade da obra. É claro que é uma grande ironia. Esses meninos aqui que ficavam nus, eles ficavam que nem como soldados da Inglaterra. Eles não se mexiam. Nós falávamos com eles e não se mexiam. É uma representação do ateliê sim, mas também uma grande ironia e um grande pensamento sobre o que é a criação e sobre o que é a arte hoje, o que é a manipulação. Daí a referência com o século XVI. E esse é um trabalho do Cadu. Cadu também é um artista do Rio, em que ele passou um ano regulando o seu consumo de luz para fazer essa curva aqui, obsessivamente. É uma representação pictórica, um desenho, na verdade. É um desenho do ateliê, mas é um desenho do seu cotidiano, da sua relação, da sua obsessão sobre o ateliê. Então, só relembrando, vou fazer a retrospectiva. Essas são representações do ateliê na Idade Média. O ateliê como lugar de criação do artista individualizado, ele não existe. O ateliê era uma espécie de corporação de ofícios. O que existiam eram as artes mecânicas, onde a pintura e a escultura faziam parte. Então, essa ideia de um artista individualizado, como criador, etc., não aparece. Só vai aparecer no século XV. Começa a aparecer São Lucas retratando a Virgem em vários locais laicos. E esse é o quadro do Mabuse, que no conto do mestre Freyhofer, que no conto do Balzac era o mestre do mestre Freyhofer, aquele que ata fogo na sua obra Primo Ignorado, no seu ateliê. É aí que aparece, então, o artista como demiurgo, o artista com uma imagem semelhança de um criador. E tem no ventre, no ventre materno, no ventre de Maria, a criação que gera a obra O Filho de Deus, uma metáfora para o ateliê. É aí que aparece a noção de indivíduo, aparece a noção de autor, como a gente mais ou menos entenderia, ou de criador. No século XVII, ele vai para o ateliê, as formas mais comuns de se apresentar, se mostrar, representar o ateliê, ele como alegoria, sempre junto com as outras artes, porque aqui tem a alegoria da pintura, ou da música, exatamente naquela tentativa de transformar uma arte mecânica, uma arte... A gente tem que pensar o seguinte, que as artes visuais sempre ocuparam um lugar muito indefinido, muito incerto, muito mal delimentado, numa cultura que sempre duvidou do sensível, porque ela é basicamente matérica, basicamente sensível. então ela sempre ocupou um lugar ambíguo, ela sempre teve em relação com a verdade umas negociações meio pífias. tem uma introdução do texto do Thierry D'Eduv que diz uma coisa linda assim, que com a ausência, com a falta, com nada, não se negocia. que os artistas podem ter dito o contrário, que os críticos, os teóricos podem criar teorias, mas a obra sempre soube, sempre soube que não se negocia. Não se negocia. E essa não negociação é que faz, de alguma forma, as artes visuais. esse lugar estranho, mal delimitado é ao mesmo tempo potente, exatamente porque é dúbio. Pois bem. O outro que também é bastante comum é o ateliê do alquimista. O ateliê é uma espécie de ventre da matéria onde se acontece as transmutações da criação, onde o artista vencerá o pecado original que introduziu a morte em todos os elementos. Esse é o princípio, essa idealização do artista no século XVI, mas também é o século de Rembrandt, de Velázquez, de Verner, onde eles começam a representar a própria representação, onde o lugar de quem olha e quem é olhado é o tempo inteiro flutuante, onde o olhar, o ateliê, o espaço do ateliê, o espaço de fora e o espaço da obra se confundem o tempo inteiro, onde o sujeito que aparece no horizonte é aquela consciência de Descartes que diz Eu Penso, logo existe. No século XVIII, XIX, começa então a entrada na sociedade burguesa, o ateliê como lugar dos encontros, aqui a representação do ateliê do Velázquez pelo Renat, onde entra o crítico, os intermediários, a pequena burguesia, os quadros, os compradores. não esqueçamos que começa aí a igreja e os estados deixam de ser os grandes mecenas. Daí a crítica aparece, entre outros motivos, porque é um intermediário do gosto. Ele tem que lidar, tem que conduzir essa burguesia ascendente, compradora, induzi-la ao gosto. Mas também é o século. Eu não tenho o Friedrich, não sei por que eu não tenho, fico de vento, se eu conseguir baixar da internet, amanhã eu trago. Vocês se lembram, daquele, é um quadro famoso do Caspar Friedrich, que ele está pintando no ateliê, atrás tem uma, completamente solitário. É um quadro famoso. nesse momento, não sabe qual é? Amanhã eu trago para vocês, eu baixo da internet porque é um quadro muito conhecido. É um momento também em que o ateliê passa a ser esse ambiente social, da burguesia, mas que também o artista, aquele que se descobre como criador de seu próprio criador, ele se descobre em queda, desamparado, e ao mesmo tempo celebra essa queda, essa queda do paraíso, essa queda desse homem órfão, esse homem destituído, destituído de divindade, mas ao mesmo tempo é o homem que criou a Deus, ele é o grande criador, é o homem que oscila nesses dois, entre a dor da queda e a alegria de descer. Vai aparecer pela primeira vez a ideia de um artista índio-sincrático sozinho no ateliê, a grande pitoniza em criação, ele é o grande demiurgo porque ele pode criar tudo, mas também onde aparece pela primeira vez o ateliê sem um artista. E um deles é o do Delacroix, que eu acho a antítese de quase todas as obras dele porque não há as cenas históricas, não há as grandes caçadas, não há as cenas exóticas, o que existe ali é um canto do ateliê onde nada acontece, onde nada talvez vá acontecer. Eu acho que essa é a grande angústia do homem romântico, nada talvez, nada de extraordinário possa acontecer, por mais que ele procure, talvez nada de extraordinário vá acontecer. o ateliê hoje é o museu, o último ateliê dele, Manet, que não abriu o ateliê dele para ninguém, que empresta emprestado, pega emprestado, como é que é? Pega emprestado, falei empresta emprestado, ele pega emprestado de um amigo o ateliê, o ateliê é completamente dessacralizado, não é o criador, não é as grandes monumentalizações, é uma operação artística, a arte, a criação é uma operação da arte. No caso aqui, é o filho dele, mas é um ateliê destituído de idealizações, o ateliê levado à sua própria superfície. Eu devia ter mostrado esse antes, porque ele estava antes, eu não sei por que que o Manet foi parar na frente o Courbet depois, porque o Courbet toma as cenas cotidianas e monumentalizava, o Manet iria fazer o contrário. E nesse momento é o grande quadro de Courbet rejeitado, onde de um lado estão os camponeses, os juízes, os homens do povo, do outro os homens das artes, inclusive isso aqui que é o Baudelaire. No meio, o quadro, a musa, o garoto, um crucificado aqui atrás, mas o que ele, no meio da criação entre o realismo e a idealização do artista, ele pinta a natureza, sendo que o seu modelo é uma mulher. Porque a arte, a natureza e a feminilidade se encontram. A origem do mundo é a origem da sexualidade, é o segredo da matéria. Monet, que é retratado por Manet, em seu atelier planer, no atelier sai, sai dos limites fechados, dos muros, para ele captar as impressões fugazes da luz, no momento seguinte, mais à frente que ele vai engivernier, onde ele pinta as niféias no atelier, do jardim, e a partir da memória, as dimensões da obra anulam, anulam as paredes e a dimensão da obra o embrulha, o envolve como um grande ambiente, onde ele entra na obra, a relação obra-exterioridade, obra-atelier-exterioridade, começam a vazar as fronteiras. Serrar, o pontilhismo de Serrar, no final do século XIX, César Seba esse vazamento do quadro para as pinturas. Um exemplo é o Serrar, que acho que dá para ver melhor, que o pontilhismo continua pelas molduras, eles se estendem como uma superfície, entre arte e artifício. E no caso de Moreau, que era um simbolista, ele estende todas as alegorias simbólicas também. E é a primeira vez que um ateliê se torna um museu. Picasso, vocês lembram da história do Picasso, do Picasso que cultivava poeira no ateliê, catalogava tudo, o Picasso que transformaria o ateliê no antro do Minotauro, o Picasso que representaria deixa eu botar lá aqui a bagunça dele, representaria, faria mais de 50 estudos sobre o ateliê das meninas do Velázquez, a partir dos dois elementos da porta e do espelho. um dos ateliês que está ligado à sua geografia amorosa, sua geografia amorosa, cada ateliê tem uma mulher, cada ateliê tem uma musa levada ao sacrifício do touro, acho que a ideia de sacrifício é bem pertinente. O pintor e só modelos, tem outros. É sempre um tema recorrente, quem é o pintor, quem é modelo, vai se misturando, quem é aquele que olha o quadro, quem é aquele que me olha e é sempre uma relação com a alteridade primeiro, a relação. Olha aí, a obra Anconi já tem isso, essa dubiedade, apontando aqui não adianta nada, uma dubiedade que está na sua relação tanto com Braque, dentro do ateliê, como com Matisse para quem ele fez a última obra que é uma espécie de Reck. Matisse que traz a cor que tudo se transforma num fluxo das sensações onde não haveria dentro e fora, interior e exterior, então é como se esse fluxo das sensações dançasse de um quadro para o outro. Está vendo? Na verdade, é como se fosse exatamente aquela dança, um fluxo que vai passando de um para o outro. Essa é a Lúcia Laguna. A Lúcia, na verdade, ela tem um processo muito curioso porque ela pega uma imagem, ela pinta, agora ela nem faz isso, ela dá para o assistente e a partir de então ela começa a criar linhas de tensão que começam a apagar e a sobrepor coisas. Então ela vai criando toda uma estrutura convulsa em cima daquilo, de uma imagem e agora nem é ela que faz, ela delega ao outro. Então você vê como o outro participa dentro daquela mão criadora, já passa a ser menos importante. O Daniel Senis que começa aqui nesse processo lá pelos anos 80, aquela monotipia que ele pega o pano, ele sobrepõe, joga, começa a construir o quadro a partir disso. O quadro é uma mistura da impressão, de uma impressão com a sujeira, com os resíduos, com o caráter indicial que o ateliê tem e todos os demais espaços relacionados. O Galerias e Museu vai fazer isso com todos eles e isso é um quadro mais recente, é uma obra mais recente. São várias fotografias do ateliê dele, agora na Silva Romero, onde ele coloca no chão e deixa um tempo e as pessoas vão pisando, ele vai pisando. Então a diferença entre umas fotografias, entre a repetição fotográfica, entre a cópia fotográfica, é dada pelo caráter indicial. Como se dissesse, aqui estou antes. Sua presença ausente. Laura Lima, que traz toda essa mitologia da criação para dentro do espaço expositivo, onde ela cria o mágico nu, que é muito próximo das representações do século XVI do ateliê do alquimista. E o Cadu, que ficou um ano regulando o seu consumo de energia para fazer um desenho, uma curva. Uma curva. Eu acho que é isso. Obrigada.